Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só numa vez O resto é paixão O coração Só numa vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo que quiser Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem 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 ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer Florescer meu caminho Florescer meu caminho Sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Longe do seu carinho Depois que perde É que se vê Longe do seu carinho Vem 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 Legenda Adriana Zanotto